Atenção, um tremor de terra assustou os moradores de Paraibuna, no interior de São Paulo, na noite de ontem, segunda-feira, dia 29 de janeiro. Outros terremotos foram sentidos recentemente no estado do Acre, ou seja, em menos de 10 dias, 3 terremotos foram registrados no Brasil. Afinal de contas, o que está acontecendo? Neste vídeo vamos analisar o terremoto que ocorreu em São Paulo e outros tremores no Brasil neste ano de 2024. Será que pode ocorrer um forte terremoto por aqui? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo vamos analisar o recente tremor que ocorreu em São Paulo e demais terremotos no Brasil neste ano de 2024. E já comenta aí se você acredita na possibilidade de um forte terremoto atingir o Brasil neste ano de 2024. Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Um tremor de terra assustou os moradores de Paraibuna, no interior de São Paulo, na noite de ontem, segunda-feira, dia 29 de janeiro. Não há registro de ocorrências. O fenômeno também foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP, com magnitude de 2,3 graus na escala Richter. Também, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, da UNB, o tremor foi detectado por cinco estações às 22h48. Ainda segundo a USP, o último tremor de terra registrado em São Paulo havia ocorrido em Monte Azul Paulista no dia 19 de setembro de 2023, com magnitude de 2,2 a escala Richter. Bem, só em janeiro, esse é o terceiro tremor registrado no Brasil em menos de 10 dias. Como eu disse no início deste vídeo, outros dois tremores foram registrados no Acre. O que está acontecendo no Brasil? Vamos analisar, a partir de agora, o que a geologia diz sobre terremotos no Brasil. Os terremotos são causados por uma liberação repentina de energia na crosta terrestre. Isso geralmente ocorre quando as placas tectônicas que compõem a crosta terrestre se movem ou se deslizam umas sobre as outras. As placas tectônicas são grandes blocos de rocha que se movem lentamente em direções diferentes. E onde essas placas se encontram, podem ocorrer terremotos. Quando as placas tectônicas se movem, elas podem se chocar ou se afastar, o que pode causar pressão e tensão na rocha. Essa pressão e tensão se acumulam ao longo do tempo e, eventualmente, são liberadas repentinamente, criando ondas sísmicas que se propagam pela crosta terrestre como um terremoto. Além disso, os terremotos também podem ser causados por atividade vulcânica, deslizamentos de terra, explosões subterrâneas, colapso de cavernas ou túneis e atividade humana como mineração e injeção de água no subsolo. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, que é uma placa tectônica relativamente estável, em comparação com outras regiões do planeta, como, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, que possui alta atividade sísmica devido à convergência de placas tectônicas. No entanto, embora seja raro, o Brasil pode experimentar terremotos de baixa magnitude. Isso ocorre porque, embora a placa sul-americana seja relativamente estável, ainda há pequenos movimentos que ocorrem ao longo das falhas geológicas que atravessam a crosta terrestre. As falhas geológicas são zonas de fraqueza na crosta terrestre, onde a rocha é mais suscetível a se mover. Embora muitas dessas falhas sejam antigas e inativas, outras ainda podem estar ativas e em movimento. Esses movimentos, ao longo das falhas, podem levar a terremotos. Além disso, existem outras causas de tremores no Brasil, como os deslizamentos de terra. Os deslizamentos de terra são causas de tremores menores por aqui. Resumindo, embora seja improvável que o Brasil experimente um terremoto de grande magnitude, ainda é possível ocorrer terremotos menores devido a pequenos movimentos nas falhas geológicas e outras causas geológicas. Bem, agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha possível um forte terremoto ocorrer no Brasil? Você que mora em São Paulo, na cidade onde ocorreu esse tremor, você também sentiu esse tremor? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo até aqui, que eu conto com você, para compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Envia no grupo da família, nos grupos de WhatsApp que você participa, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo educativo Conto Com Você. E continue assistindo os vídeos aqui do canal, inclusive se você quer uma explicação detalhada sobre o terremoto que ocorreu no Acre no domingo, assista ao vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Eu vou deixar o link dele tanto nos cards quanto na tela final deste vídeo. E caso você queira saber sobre a possibilidade de um vulcão entrar em erupção aqui no Brasil, eu vou deixar o link de um outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre esse assunto. Ficou bem interessante e vale a pena você assistir e se aprofundar neste tema tão fascinante. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? E até a próxima!